Fala galera, tudo bom? Meu nome é Daniel Filho, eu sou o criador aqui do canal e se você gosta dos meus vídeos, das minhas produções musicais, dos meus efeitos sonoros, se inscreve no canal, deixe seu comentário, curta os vídeos, pois isso me incentiva a produzir coisas com uma frequência cada vez maior para vocês. Obrigado! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti